Boa noite. Esse objetivo de eu estar gravando, falando um pouco da minha filha, Fernanda Sofia, é para estar mostrando para as mães que estão passando pela mesma situação que eu estou passando, da gente ver o desenvolvimento, da gente ver o desenvolvimento de outra criança que está passando pela mesma situação que a gente está passando, pela mesma situação do nosso filho e vendo que essa criança está se superando, ela está vencendo os obstáculos e está aprendendo a cada dia. Isso é muito bom para a gente, muito, muito. A gente se anima bastante, dá muita força. Então, é isso. Eu decidi estar fazendo esses vídeos com a Fernanda e está passando, né? E algumas mães estão assistindo, estão mostrando o desenvolvimento da minha filha a cada dia, mostrando um pouquinho. Eu sei que não é fácil lidar com crianças autistas. No começo, para mim, foi assim, fiquei chocada e hoje a gente tem que aceitar, a gente tem que aceitar o problema e correr atrás para ajudar. Então, assim, tem hora que a gente se desanima, fica para baixo, porque o autismo, a criança vai levar para o resto da vida. Então, ele vai saber lidar com esse problema, a criança. E a gente também saber lidar junto para ajudar. É um distúrbio que você vai tentar estar trabalhando com a criança, o comportamental da criança. Então, você vai estar a todo momento com aquela criança, conversando, mostrando as coisas. Tem hora que ele vai estar agitado, você vai ter que entender a agitação dele. Você não pode ser agressiva de forma alguma, até porque ele não vai entender porque você está sendo agressiva, você vai ter que ter aquela paciência de ouvi-lo, de brincar e de procurar entendê-lo. Eu também, é muito novo para mim e a cada dia eu estou aprendendo, estou também desenvolvendo como lidar com a minha filha. Tem hora que a gente falta paciência, eu não vou dizer que eu sou perfeita, mas tem hora que eu espero fundo e procuro acalmá-la. A Fé Sofia não fala e tem hora que ela está muito agitada, é como se ela quisesse se comunicar comigo e não conseguisse, é que deixa ela muito nervosa. Aí eu vou procurar acalmá-la com o que ela gosta. Ela gosta de que acalma ela, ouvir uma música, uma música bem tranquila. Eu procurar brincar com ela, eu procurar brincar com as coisas que ela gosta. Ela gosta, ela ama livro, eu pego um livro, dou para ela, ela fica observando. Então eu pego objetos que deixam ela calma, saio para passear com ela. É isso, a gente tem que estar procurando sempre, sempre estar interagindo com essas crianças. Assim, o meu objetivo, como eu estava falando, é de outras mães, de estar observando, tem alguns momentos que eu vou estar errada, tem alguns momentos que eu vou estar certa e a gente sempre está, o certo a gente está colhendo para a gente. O meu objetivo é de estar ajudando outra pessoa. E vendo, incentivar essa mãe, não desistir nunca de lutar pelo seu filho, e de ver o desenvolvimento da minha filha, como a cada dia ela vai estar superando seus obstáculos, porque eu já sinto que ela já está acontecendo isso na vida dela. Isso também vai ser uma forma de incentivo, que eu quero passar para outra mãe, para a gente nunca desistir pelos nossos filhos. Vai ter um tempo também, que eu vou também estar falando aqui um pouco, para as mães, para a gente dar mais atenção aos nossos filhos, procurar... Desde os primeiros dias do recém-nascido, a gente está acompanhando o desenvolvimento daquela criança, como ele está sendo desenvolvido, se está bem, se está tendo algum atraso, se tem alguma coisa, eu vou estar passando alguma coisa para ajudar também. Esse é o meu objetivo. Oi, Fernanda! Fernanda? Cadê o beijo da mamãe? Cadê o beijo da mamãe? Ela ainda não gosta de beijo, não dá tchau. A gente chama, vocês estão vendo que eu chamei, ela olhou pra mim, isso é... Eu chamei a mamãe, ela olhou, não dá a questão. E graças a Deus, a cada dia ela está melhor. Hoje eu já chamei, ela chamei pra mim. Ô, Fernanda! Vamos brincar, Fernanda? Fernanda! Os brinquedos, né? Na bagunça do Fernanda e Sofia. Ô, Fernanda! Mãe, ele está machucando. Fernanda, vem cá. Olha, eu sou o brinquedo, Fernanda. Vem cá, Fernanda. Fernanda! Pega aqui na mão da mamãe, pega. Vem cá. Fernanda! Vem cá, Fernanda. Pega aqui, meu amor, na mãozinha da mamãe. A gente chama, chama, ela não... Muita paciência e muito amor pra lidar com essas crianças. Vem cá, meu amor. Pega aqui na mão da mamãe, pega. Vem cá, meu amor. Pega aqui, ó. Isso, olha. Ela deu a mão. Já... Já está interagindo. Antes, ela não fazia isso. Isso é muita felicidade da gente. Muito, muita felicidade. Que número é esse, Fernanda? Encaixa muito, mamãe. Encaixa aqui, tá? Fernanda. Encaixa aqui, ó. Fernanda. Ela pega muito, ela solta, fica agindo assim. Todo tempo, todo tempo, a gente tá... A gente tá interagindo com a Fernanda, todo tempo. Tá brincando com ela, tá conversando, tá ensinando ela a brincar. A Fernanda Sofia tem dois anos e três meses. Há três meses atrás, a gente, eu levei ela ao médico e ele fez três aginomes de autismo. Estamos na luta com ela, hein? Muito oferta, vai dar tudo certo. Ô, Fernanda, solta o beijo. Solta o beijo, Fernanda. Vem cá, o beijo. Solta o beijo, mãe. Fernanda. Fernanda, vem cá, mãe. Vem cá, Fernanda. Oi, Fernandinha, mãe. Fernanda, vem cá. Vem, vem, dá o beijo. Solta o beijo, minha mãe. Me dá a sua mão, me dá, Fernanda. Me dá a mão, me dá. Me dá a mão, vem cá. Me dá, mozinha, me dá. Vem cá, meu amor, me dá. Eu tô com um pouco agitado, porque acabou de chegar, dá teó, dá fome. E tá um pouquinho agitado, né? Então, eu vou dizer isso. Todos os dias eu vou estar gravando um pouquinho. Aqui, falando um pouquinho desse movimento da Fernanda, um pouquinho da história da Fernanda. Né, minha princesa? Solta o beijo. E agora vai jantar, hein? Ela encaixa bem direitinho esse movimento. Hoje é que ela não quer conversa. Dá tchau, dá, Fernanda. Dá tchau. Tchau, 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 tchau. E aí E aí Até lá.